O projeto mais difícil da minha vida, mas é o projeto que eu tô mais feliz. Eu creio que Deus vai falar muito com toda a galera, com você que tá assistindo agora, se daí vim não cortar, Deus vai falar muito com vocês. Deus tá levantando os filhos dele, é hora da gente se manifestar, Romanos 8. A criação tá gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Vamos embora, vamos fazer a diferença disso, tá voltando. Essa é a nossa hora. Valeu! Câmera, ação! A Criação especial assim foi um desafio muito grande a gente já tem feito vários e vários projetos juntos mas esse em especial a gente meio que teve que pensar muito bem em várias coisas né composição e arranjo tipos de sons tudo que tivesse a mesma linguagem da palavra que está sendo enviada e quando o tel chegou com essa idéia e com grandes participações aí a gente começa a pesar mais também e se preocupar com vários detalhes é que eu acho que é isso que deixa o trabalho mais grandioso quando a gente pega esses detalhes e entende a proposta realmente aquilo que a gente quer transmitir através da música eu recebi as músicas voz e violão e comecei a ouvir as canções e logo a gente colocou um tempo de oração e jejum também o nosso grupo pedindo para deus nos ajudar conforme até o rafa falou sobre criar um arranjo é bem difícil né então transmitir o que a gente sentiu a primeira vez que ouviu é um compromisso que a toda a produção então desde o momento que esse dever de surgiu a gente começou a ser fiel no que a gente sentia é quando a gente estava é reunido produzindo esse projeto fazendo os arranjos e tal no estúdio ali naquele momento a gente sentiu então assim a parte da produção se envolve muito sentimento envolve o coração e quando a gente está tocando é vai passando isso na nossa mente né caramba a gente levou tanto tempo pra isso aconteceu isso a gente está entendendo a atmosfera está aqui eu estou muito feliz de participar da nossa casa hoje estamos muito honrados e felizes a gente já estava aqui chapando chorando o céu é incrível nosso irmão e pra gente é um prazer muito grande os felizes de imagem está aqui particularmente é uma honra muito grande hotel é um cara que nos inspira muitos anos fazer parte desse projeto é é honroso demais fomos gratos a deus por isso e a gente acredita que essas canções vai mudar o brasil vai tocar muitas vidas porque são canções proféticas letras incríveis e nome de jesus vai tocar muita gente valeu meus amigos estão aqui nessa expectativa que estão violão novo do hotel preparando passar o som vai ser incrível cara vai ser demais hoje o hotel tem umas canções muito preciosas e eu vou participar de uma que as uma das canções que a gente mais canta lá na igreja então também animado vai ser muito bom acho que o senhor vai nos surpreender com sua presença mais uma vez e essa mensagem maranata né que a gente vai cantar é uma mensagem que tem feito parte do meu devocional há um tempo então eu tô honrado vamos para cima eu tô pegando o fogo a chama dos teus olhos me queimou a chama dos teus olhos me queimou e a cada dia que se vai estou te amando mais estou pegando o fogo a ideia era totalmente diferente do que a gente executou né é uma coisa simples porque o último projeto foi bem high tech né a gente usou bastante tecnologia no último projeto então eu queria um negócio mais intimista mais tranquilo né e até pela questão da pandemia a gente tava com essa incerteza vai poder ter público não vai aí surgiu a proposta de gravar aqui em araçatuba a ideia era ser no palco só que daí começou a tomar outras formas quando deus colocou essa ideia na minha mente a primeira coisa que me veio na cabeça foi pessoas a igreja então é quando a gente bolou esse projeto foi na cara essa música tem que ter muita gente só que a gente está no meio da pandemia então tipo tava na fase a gente quando marcou tava na fase amarela então a igreja que é bem grande então poderia ter 30 por cento já era suficiente mas logo foi para a fase vermelha e aí fechou as igrejas e eu falei mas espera aí eu fiz esse projeto pensando na igreja cadê o povo cadê o não vai ter povo a gente teve que mudar vários projetos Manoel teve que me aguentar teve que mudar o projeto e muda e vai e volta porque não faz sentido a gente fazer um baita projeto no palco né no púlpito sendo que não ia ter gente então a gente teve que minimizar e o Johnny veio com as ideias o Roger somou o Devin somou e o Manu fez e desfez e quantos projetos o Manu já deve ter né então me encontrou acho que através do Devin que é um amigo aí que eu acabei construindo nessa estrada da vida filmmaker e surgiu esse projeto e ele veio falar comigo sobre a relação desse projeto que ele ia desenvolver e tudo mais e de cara já topei porque eu ia trampar com o Theo com vários outros artistas que eu também gostaria de trabalhar então pra mim foi óbvio que uma honra mas o projeto acabou tomando formas maiores porque ele me começou a falar como é que o projeto ia ser desenvolvido eu comecei a soltar ideias junto com o incrível Roger grande homem e acabei trazendo a minha experiência somando com as experiências dele somando com a experiência de um cara da luz aí obviamente várias coisas foram somando principalmente a questão que a gente ia rodar no palco daí acabou que não ia ter público e não tinha mais porque rodar no palco daí eu vou vamos descer pro chão aí tá mas e o projeto do Manu que é o light designer me conturbado as mudanças porque a gente tava todo planejado tanto a questão de vídeo questão de equipamento para uma ideia com o público e de última hora a gente teve que mudar tudo só que essa mudança de querer sair do palco e fazer algo novo nessa aí a gente acabou fazendo cinco seis projetos né Johnny e tudo isso foi acho que um mês um mês e na última semana a gente bateu o martelo no nesse design é porque a gente queria encontrar algo que fosse diferencial de algo que ninguém tenha feito ainda entendeu de bater o olho e fala assim beleza esse aqui é o projeto do tel que é esse aqui e depois que chegou nisso não deu que duas semanas tá tava tudo montado então tudo aconteceu muito rápido e tudo aconteceu rápido e com o resultado que vocês viram aí porque a gente trabalha só com gente boa com profissionais incríveis galera da mega trope também que ajudou a gente aí com o maquinário tudo mais então mano sério profissionais incríveis hotel ele é um cara incrível é manda muito músicas incríveis letras que realmente é vem do trono de Deus e atinge corações no Brasil e no mundo inteiro então a minha parte criativa no projeto produzir esse documentário histórico é participar do time de pós é produzir teasers de forma muito mais dedicada então assim é só várias nuances são várias vertentes atuando também o dvd eles caras até me zoaram porque você tem o a galera no trilho tem tem a gru e tal cadê o devinho de vinta com a câmera e o cara tá na batera mas já tá na guita então assim é muito é muita responsabilidade mas eu faço isso com todo carinho mesmo sabendo de tamanho e complexidade porém com muita gratidão e repassar tanta informação porque isso aqui é uma história cara quando o tel falou comigo sobre esse projeto eu fiquei muito feliz fiquei responsável em alimentar as as redes sociais do tel com alguns alguns vídeos algumas fotos eu dei vim também que está produzindo documentário a gente estava captando materiais né para making of mostrando como que é o backstage porque às vezes a galera ver né a produção toda ver tudo pronto e não imagina como que é por trás né como que a galera que trabalha por trás fez e já trabalhei com tal em vários outros projetos e ele é um cara assim admirável e quando ele falou da galera que ia tá tal eu falei pouco legal que é uma galera excelente é uma galera que trabalha com excelência todo mundo estava aqui tudo tinha excelência tudo você conseguia ver as pessoas fazendo com amor com dedicação virando madrugada para conseguir afinar a luz para conseguir pegar o melhor take para conseguir fazer melhor foto e pra mim trabalhar com pessoas excelentes é um grande privilégio então enfim a gente começou a colar a gente com propósito com excelência uma galera ponta firme mesmo e temos aí o resultado que todo mundo está podendo ver agora é hotel eu tô já há três anos trabalhando nos projetos dele desde eu só quero a presença né e desde então a gente tem acompanhado o hotel a cada novo novo dvd novo ep a gente vê hotel com uma nova proposta sempre um desafio novo é legal porque por mais que tenha técnica tem escolha de equipamentos lentes a iluminação cenário tonografia é bacana você ver o quanto deus opera né através desse ministério quando você vê aquele conteúdo aquela administração impactando vidas é crescendo e alcançando mais e mais vidas é que tá a essência né por mais a gente tenta fazer o melhor isso isso só tipo a casca do ovo né todo o conteúdo e o que gera todas as expectativas de cada lançamento é o quanto deus pode e usa o ministério do hotel eu creio que a gente está vivendo nos últimos dias eu creio muito nisso projeto passado que a gente fez foi chamado remanescentes remanescentes quer dizer aquele que permanece e foi logo quando começou tudo agora Deus colocou no meu coração olha só agora é hora de vocês se manifestarem manifestação dos filhos de deus romanos 8 romanos 8 fala que a criação geme com muita expectativa para a manifestação dos filhos de deus tá tipo como se criação tivesse dizendo cadê os filhos onde estão acontecendo tudo essa loucura toda mas a criação tá gemendo falando cadê os filhos de deus cadê aqueles que vão fazer a diferença no mundo e deus colocou no meu coração esse tema manifestação dos filhos é hora dos filhos aqueles que entendem o que é paternidade é hora de se manifestar é hora da gente fazer a diferença no mundo cara vamos dar uma loucura e esse é o nosso momento esse é o nosso tempo tudo compõe né hoje não é só uma letra né que vai o que fala mas é tudo né então claro galera pode ouvir e sentir uma coisa mas pode ouvir e assistir e sentir outra coisa também a atmosfera que teve aqui cara foi incrível cada um somou e contou a história a gente tentou unir tudo não foi algo separado que cada um quis fazer do seu jeito não tudo contudo cada um pegou as palavras palavras lá e montou a história e foi entregue eu tenho certeza que de uma forma sincera essas canções vão tocar seu coração e o meu pedido é compartilhe essa canção para alcançar outras pessoas porque desde o início a gente pensou muito sobre isso sobre compartilhar e a gente orou sobre isso falou olha que essa canção chegue onde precisa chegar mas a expectativa é que tudo isso as pessoas sejam alcançadas sejam impactadas com uma mensagem de boas novas a gente está muito feliz cara e a expectativa melhor possível eu o que eu mais espero cara desse desse projeto é que as pessoas sejam alcançadas pela graça de deus sabe parece muito clichê isso mas só quem foi alcançado pela graça sabe o que eu tô falando você está escutando uma música um tempo delicado de sua vida você aperta um play se chora se derrama quero ouvir testemunhos lê testemunhos a música é uma semente ela precisa frutificar então eu quero ver os frutos para a glória de deus e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto